Eu mordi comendo, mano. Passa na bucetinha na boca? Não, mano. Né? É que eu como rápido mesmo, tá ligado? Passa o quê na boca? Nebacetinha, o cara falou. Não foi, não? O pessoal não faz ideia da velocidade que você come. É, Gina, você tá ligado, né? Dois minutos mais que isso, mano. Não preciso, né? Mais que isso, acho que é podcast já, né? Então, não. Não, mas eu como rápido pra caralho mesmo. Vocês não têm noção, mano. Eu como muito rápido. Muito rápido. Coisa assim de... Nossa, muito rápido. Ninguém tem noção, só eu. Desde que eu sou criança, eu como rápido, mano. Não sei por quê. É coisa minha mesmo. Você só engole? É, então, mano. Eu como muito rápido, mas eu não consigo comer devagar, tá ligado? Eu vou comendo, só... É um museu pessoal. É um acervo pessoal, tá ligado? Não é um bagulho pra os outros verem. É um bagulho pessoal, né, mano? No momento, esse museu tá lá no meu armário guardado. Porque eu não tenho onde botar. Mas vai ficar expostos esses jogos. Um dia. Um dia ficará quando eu mudar daqui, né? Porque aqui eu não tenho onde botar, mano. Esse negócio de não ter onde botar é foda mesmo. Então, Dino. É foda, né? Tá tomando banho, mano. Tá pulando na cadeira. Eu tô pulando? É que eu tô mexendo minhas pernas. Eu fico mexendo minhas perninhas, mano. Eu não tô pulando na cadeira. Tô? Parece que eu tô pulando. Ó. Tô olhando na câmera aqui. Parei. Cara, eu tenho mania de ficar mexendo minhas perninhas, mano. Eu não consigo ficar parado. Vou parar. Parei, parei de mexer minhas perninhas. Parei, parei, parei. João Brébulo 53, Lia Brébulo 41. Parei, parei, parei de mexer minhas perninhas, Chad. Parei, 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 parei. Ou será que eu tô com o bagulho enfiado no cu igual o cara que joga xadrez? Pense nisso, mano. Às vezes eu tô com o bagulho lá que vibra quando eu tô fazendo uma jogada boa igual o cara do xadrez, mano. Chad, vamos jogar. Quem vai jogar? Deixa eu pensar, mano. Rocket League, duas horinhas, faraó amanhã. Hoje não. Dorf Fortress. Pô, o forte nosso tá meio triste ali. Talvez amanhã, dependendo do faraó também. Tchau. 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 Tchau.